E aí, galera, beleza? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje nós estamos iniciando mais um episódio dos Colonos Temporada 4. Dia 1, começo do verão, entre aspas, dia 1, né? Ah, tem 3 dias cada estação, enfim, hoje é o dia 1 aqui do verão. Galera, nosso feijão já está pronto para safra, eu vou começar a colher daqui a pouquinho. Não deu tempo de passar herbicida, cara, não tive como passar herbicida aqui nos meus campos, então, velho, olha isso aqui, cara. Se você pegar, tem bastante erva daninha no campo 1. Campo 4 também, tem uma quantidade razoável de erva daninha. Olha, verdade, agora a gente tem um campo 4 para colher, hein? Cara, eu acho que vai render muito feijão isso aqui. E vocês, mano? Meu, a gente está com muito campo a mais, cara. Está com dois campos a mais e são dois campos relativamente bons, cara, de tamanhos bons. Esse aqui é o campo 7. O campo 7 tem que estar mais suave de erva daninha. E a gente tem o nosso campão aqui, o compridão, que não é tão largo, mas é cumprido e rende bastante também, que está aqui na sede, velho. Está belezinha. Hoje o servidor, cara, está mais leve, por incrível que pareça. Eu acho que podia ser aquelas travadinhas de ontem. Podia ser alguma coisa do dedicado mesmo, cara. Algum erro de hardware, sei lá, cara. Que deu uma pesada, mas hoje está muito mais de boa, cara. Deixa eu colocar aqui. Meu, essa colhadeira aqui, galera, eu estou achando uma coisa muito ruim nela. Essa plataforma dela fica super alta, assim, sabe? Eu habilitei uma função de flexível nela, só que o flexível aqui do farm é meio burro. Ele não sabe, tipo, funcionar com pistão, saca? Ele é mole, mano. Aí ele vai indo conforme o terreno. Ele é molão, não dá para regular. Eu acho que eu vou acabar desabilitando isso. Deixa eu colocar as colhadeiras todas no follow me aqui, para a gente poder partir lá para o nosso campo, né? Esse cara aqui está indo para o lado, não é para ele ir para o lado. Aí agora está beleza. E a gente vai partir lá para o nosso campo. Provavelmente vamos começar a safra aqui pelo campo de número 1 mesmo. Depois eu devo partir lá para o 4 e assim por diante, velho. Eu vou fazer o 1, 4, depois o 7. Aí a gente vai lá para o campo da sede. Com 3 máquinas, vai ser bem rápido. Vai ser bem ligeiro a safra. Todos vindo com a plataforma baixada lá, porque eu esqueci de levantar. Olha lá, olha, meu amigo. Olha a armada que isso aqui vai virar, cara. E a melhor parte de todas, sabe qual é? Que vai render bastante, cara. A gente vai conseguir uma graninha boa. Bom, essa série está chegando no fim, né, galera? Meu, a gente está conquistando muitas coisas aqui já. A gente já está quase zerando toda essa parte. Eu vou deixar a nossa CR aqui fazendo a cabeceira. Eu vou colocar ela no H aqui para fazer a cabeceira. E vou colocar as colhedeiras ali no meio. Para ficar mais fácil de ir colhendo, né, cara? Vamos ver se elas vão trabalhar bem. Ou se eu vou ter que dar uma ajudinha para elas. Aí, olha a Jundir sem freio ali, velho. Está pior que o T8, cara. Minha nossa. Vou colocar ela um pouco mais para frente aqui. Deixa a CR abrir caminho. Aí eu vou tentar colocar uma de um lado e outra do outro, que elas vão abrindo dessa forma. A CR não dá para ela ficar fazendo a cabeceira aqui também, viu? Depois eu coloco ela em uma ponta aí. E boa, né? Porque a gente está com três máquinas, né? Fica meio complicado aqui. Deixa eu só ver. Mais para cá, senão vai limpar rapidão. Então, a Jundirzinha aqui, a 670, como ela tem uma plataforma menor, dá para ela ficar aqui do lado direito. Porque o lado direito, tecnicamente, o campo é um pouquinho menor do que indo para o lado esquerdo, né? Deixa eu vir aqui. Vou ligar ela aqui, velho. Essa turbina dela, velho. Meu amigo, você liga a trilha da máquina, parece que vai cair o mundo, velho. Você está doido, mano. O que é isso, cara? Ave Maria. Vai lá, vai para o H aí, querida. E a Jundirzinha, agora a gente vai fazer aquele esquema, cara. Colocar ela aqui do lado direito. A intenção é que ela vila ele para o lado direito, né? Primeira passada é sempre a mais confusa para as máquinas aqui, que elas não sabem. Eu vou para o lado, eu vou para o outro, elas ficam meio perdidas, né? Aí, pronto, galera. Bom, máquinas todas posicionadas. Depois eu coloco elas desse jeito aqui, abrindo, dessa forma, que fica mais fácil de bazucar, né? Se eu estivesse com uma máquina só, daria sempre para ir com o chupinho para o lado de fora. Mas dessa maneira aqui não dá. Só que elas ficam bem mais fáceis. Então é só precisar entrar aqui no meio com o trator, que é o qual eu vou fazer agora, e sair bazucando, né? Fica bem mais de bobs. Os dois caminhões já estão posicionados aqui. Está o FH nosso, nosso FHzão. E está a nossa Scania também. Ó, bicho, na LSA daqui, velho. MD falou que essa carreta aqui, a gente tem que usar ela com o quarto eixo no caminhão. Infelizmente não vai rolar. A gente está de 143, não tem como. E vai ficar desse jeito, né? Porque ela está bonitona. O nosso... Como é que se diz, cara? O nosso outro caminhão ali, o FH, tem a opção de quarto eixo, né, mano? Talvez, quem sabe, em algum momento muito futuro, assim, coloquemos, né, cara? Só para testar. Deixa eu dar uma lavada aqui, que a bicha está suja, hein? Meu amigo, pararam a bazuca ali na frente. Aí lascou. Caramba, como é que conseguiu fazer essa armada ali? Está que for de ré? É, não é possível, mano. Você está doido? A galera que é sub estava ajudando a gente aqui ontem, meu, se você viu o episódio anterior. Então, cara, se você ainda não é um membro raiz ou superior, mete ficha. A galera está podendo jogar aqui com a gente, né? A gente separa alguns, tá, galera? Não pensem que consegue entrar todo mundo aqui, porque é meio impossível, né, cara? Juntar 100 pessoas de uma vez só aqui no servidor, não tem como, né? Mas algumas pessoas sempre são selecionadas aí, diferentes por dia, para todo mundo ter oportunidade de jogar. E tem acesso aos modes e ao save game aí, 24 horas. Então, mete ficha aí, velho. Recomendo que você torne um sub lá na roxinha, viu, cara? Mete o Primezada lá, que é muito melhor, cara. Você tem muito mais vantagens, além dessas aqui, aqui dentro do canal, né? Você pega as vantagens foras ali, as vantagens da Amazon. Então, mete ficha aí. O link está aí na descrição, para você acompanhar nossas lives, hein, rapaz? Aproveita, deixa o likezão no vídeo e já se inscreve aí no canal, caso você não seja inscrito, hein, mano? Dá ali, velho. Deixa eu engatar a nossa bazuca. de ter oitão filipado. Vocês viram, né, o T8? Até que não fez tão feio puxando a plantadeira, mano, a estrelinha. Até que foi o The Bobs. Achei que ia ser um pouco pior, mais vergonhoso, mas não foi, não. Caramba, mano. Véi, como é que pararam essa bazuca aqui, cara? Não estou nem zoando. Vou ter que tirar ela um hi-hi, gente. Ô, meu amigo. Parabéns para quem parou a bazuca aqui, hein? Caraca. Vou falar para você, velho. Você conseguiu, mano. Caramba, bolas, mano. Dá para tirar? Aí, saiu. Nossa, saiu nada. Mano do céu. Como é que pararam essa bazuca aqui? Alguém me fala? Te juro, o que é isso, cara? Olha o tamanho desse trambuco que conseguiram entrar aqui, mano. Ela foi para o lado ainda. Ela ainda foi para o ladinho, cara. Aí. Opa, tem que puxar um pouco. Aí. Beleza. Ela tem tipo um dole aqui, velho. Ô, isso aqui é difícil de virar, hein? Meu amigo, cara. Isso aqui é tenso. Dá para endireitar ele, hein? Aí dá uma endireitada. Eu acho que agora fica mais fácil. E a gente vai de ter oitada mesmo. Eu preciso, talvez, cara, trocar esse maceizinho. Vamos ver se agora no feijão eu não consigo trocar o macei por um trator um pouquinho maior, sabe? Tratorzinho um pouquinho mais forte. Eu acho que vai ficar melhor para trabalhar aqui na fazenda, cara. Acho não. Eu tenho plena certeza que vai dar uma facilitada nervosa para a gente trabalhar. se eu acabar trocando esse macei, cara. Pegar um trator um pouco mais forte que ele, sabe? Não precisa exagerar. Não precisa de trator com 400 CV, não. Pô, ele está com 185. Acho que um trator com uns 300 CV aí já fica bom, cara. Que aí dá para colocar ele para puxar a bazuca. Dá para colocar ele para fazer um monte de coisa, sabe? Isso aí ia ajudar demais a gente aqui na fazenda, velho. Já ia ser o fino do Bino, mano. Ia ser top, ó. Nossa, velho. A CR ali, cara. A CR vai ficar com o olho ali. Ô, minha filha. Você vai ficar dando muita volta aí. Calma aí, cara. O que eu arrumar esse cara ali? Eu vou colocar ele para abrir no campo lá para cima. Porque senão ele está ferrado ali, velho. Não vai rolar. Olha lá, ó. O que eu disse para vocês que a Jundir iria bugar? Não é que bugou mesmo? Filha da mãe. Ô, mas é STS, velho. Não é STS, não. É 780, minha filha. Você tem que ir para o outro lado, cara. Aí, ó. Viu? Aí eu deixo a 670 desse lado aqui. Ela vai de boa ali, ó. Pronto. E eu iludido. Falei, nossa, as máquinas encheram, né? Pararam, aham. Pararam. Pararam mesmo, né? Bateram uma de frente com a outra ali. É isso. Funcionário bom é outro nível, né? Esse cara aqui, será que ele não abaixa o volante? Hum... Não, ele não tem função. A outra 670 tem umas funções no interior ali que é legal. A única que encheu foi a CR, que não parou até agora, ó. Vestiu na tava 1 aqui, velho. Deixa eu vir. Eu vou colocar a CR lá naquela ponta, lá. Aí eu vou ficar bazucona lá de vez em quando, lá. Coitada, mano. Será que eu coloco uma lona na CR, galera? Tem um granelzão com lona. Eu tô achando que eu vou colocar uma lona nela. O que vocês acham? Ia dar uma melhorada, né, velho? Um aspectozinho diferente na... Na máquina, ó. Tá com o granelzão aberto, pá. Bom que já vai pegando, vai dando aquela secada, né? Dá uma baixada na umidade do grão. Sabe como é que é, né? Pô, repara o que rende a safra com três máquinas, cara. Olha o estrago. Já foi o campo 1 praticamente todo, já. Eu acabei de encher a primeira bazuca. Eu acho que deve sair mais uma cheia daqui. E vambora. Vamos lá descarregar, já. A CR... Se pá, que já tá quase cheia lá, que eu não bazuquei ela. Eu só fiquei nessas duas aqui, mano. Olha lá, encheu, ó. Caramba, meu amigo. Mas vai dar feijão, hein, cara? Cê tá doido. Vamos encher o bitrenzão, que ele tá na frente, né? Depois a gente passa a encher na LS lá, velho. Esse aqui cabe quase uma bazuca toda, cara. Cabei quase uma toda. Cabe acho que 39 mil litros, mais ou menos, aqui nesse reboque, velho. Sabe por que eu não gosto muito dele, cara? Porque ele é baixinho. Ele é um reboque baixo, só que ele é comprido, né? Ele não é alto. Ele é baixo, mas ele é compridão. Aí, ó como é que ele fica, cara. Agora essa LSada aqui, ó. Ela já tem um fominha ali em cima, ali, que já dá um tchan diferenciado, né? Fica um pouco mais alto, bonitão. Aí a safra rende, mano. Cê só vai na bazucona aqui, meu amigo. Aí vem rendendo, cara. Será? Depois a gente vai fazer uma venda com os dois caminhões. Vamos fazer uma super venda lá, cara. Vamos ver quanto de dinheiro que vai entrar numa vendinha só. O feijão, ó. Saca o preço do feijão nesse momento. O feijão tá pagando 2.144. Eu, ultimamente, só tô trabalhando com feijão por conta do quanto que paga, né, velho? Na verdade, essa safra aqui eu só fiz de feijão por causa da grana mesmo. Eu não tava muito afim de plantar feijão, né, velho? Eu já plantei tanto feijão aqui que eu acho que dá pra alimentar a população e por uns 3 anos seguido, velho. Tranquilo, cara. Então eu queria dar uma alternada, né? Mas feijãozão rende bem, paga bem. É grana aí pra fazenda aqui pra gente poder comprar os nossos próximos objetivos, né? Quem sabe a gente já consegue comprar o Campo 5 nessa safra ainda. O que eu acho meio difícil, né? Acho que vai acabar sendo na próxima aí, velho. Só que eu vou fazer um esquema. Aquele Campo 7, galera, ele vai ganhar uma cultura nova. Nós vamos testar uma nova cultura naquele Campo 7, que é o café. Vou plantar café lá no Campo 7. Todo? No Campo 7 todo? Talvez não no Campo 7 todo, mas num pedaço dele eu vou plantar café sim. Que eu quero ver como é que é a safra de café aqui. Eu acho que vai ser super interessante a gente poder fazer esse manejo com o café todo, né? Precisamos comprar colhedeira, preciso comprar plantadeira e eu também preciso comprar um pulverizador específico para trabalhar com essas culturas arboríferas, digamos assim, cara. Como o café, como a uva e tudo mais, né? Vou ter que usar o GPS pra fazer o plantio bonitinho, né? Vamos ver se eu dou conta de fazer um belo plantio. Inclusive, galera, qual que é o espaçamento? Que geralmente o pessoal planta com café uns 2 metros de distância, assim, cara? De um pé pro outro, porque de comprido eu acho que ainda não tem como a gente regular, né? É o que a plantadeira for soltando ali e vai ser aquilo mesmo, né? Não tem como fazer uma escolha disso aí. Equipamento mexer com café, cara? Deixa eu achar ele, véi. Esse aqui, ó. Mentira, ó. Tem as mudas de café, que são essas aqui. A gente tem que comprar, parece um pallet de cana. Ué, será que ela vai plantar na plantadeira de cana? Ah, não. É isso aqui, né? É a plantadeira de árvore mesmo, ó. A gente vai plantar café por aqui. E como? Colhedeira é essa doideira aqui, esse tramboi aqui que era de... É, serve pra colher uva também esse negócio aqui, cara. Mas dá pra colher café. Não sei se o pessoal mudou alguma configuração dela. Mas a gente usou ela uma vez, cara. É legal esse tramboi aqui, véi. É diferenciado essa colherdeira aqui. E esse é o tipo de polherdeira que a gente usa, cara. É aquele que joga num ventiladorzinho, ele vai... Ah, mano. Vai pros lados, assim, pá. Esse aqui é o cara que a gente vai ter que utilizar, véi. Vai dar bom, mano? Tem que dar, né, cara? Agromebanuca. Bom, vamos ver o que vira, né? Precisamos juntar uns troquinhos aí só pra comprar esse maquinário. E eu precisar comprar um tratorzinho pequenininho pra trabalhar com café, né? Eu acho que eu não tenho nenhum trator específico pra cultura de café aqui. A New Holland tem uns tratorezinhos pra trabalhar com café, mas no farming eu não tenho e também não sei se tem no próprio Fiesse, né? Vai com a cultura que dá bastante grana. Se for uma cultura que dá bastante dinheiro, a gente pode começar o próximo os colonos trabalhando com café, né? Vai que, né, mano? Dá um retorno interessante aí, né? Nunca se sabe, né? Depois a gente já vai começar a fazer os preparos pra iniciar a nova colonada, véi. Cê tá doido, cara? Quinta-feira aí, galera, daqui uns dois dias, ou sexta, tá saindo novo colonos pra gente aqui, hein, véi? Cê tá doido. Galera, é o seguinte. Nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você ainda não tá seguindo a gente lá na roxinha, segue aí. O link tá na descrição, tá tendo live todos os dias lá pelas oito da noite. A gente vai começar o novo colonos fazendo stream por lá, em live lá. Então, mano, já chega chegante. Cara, cola aí que vai ser da hora. Mete ficha. Se você ainda não é um membrão aí, mano, escorrega o membro. Membro raiz superior tem acesso aos modes aqui do servidor de save game. Tudo belezinha. É só acessar a aba da comunidade caso você já se torne. E se você tornar o seu sub lá na roxinha, aguarde aí que provavelmente à noite a gente reenvia o e-mail com todos os dados lá pra você poder fazer o acesso. Fechou? Mete ficha. E eu tô esperando todos vocês lá na roxinha, hein. É nóis, galera. Vambora.